Lembra quando eu disse a vocês que inserir esses bots aliados no game poderia trazer grandes problemas? Pois é, parece que eu acertei aí mais uma vez. Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Braff. Hoje eu vou falar um pouco aqui sobre os problemas no update de julho e algumas possíveis soluções para esses problemas, ok? Então se você está enfrentando algum desses problemas, confere o vídeo até o fim, porque tem muita informação interessante para você resolver esses problemas. Mas antes, claro, não esquece, deixa o like aí para ajudar na relevância do vídeo. Aproveita e compartilha também para esse vídeo alcançar mais pessoas. Deixe um comentário aí embaixo para poder a gente desenvolver melhor o assunto. Caso seja novo por aqui, se inscreve, cara. Cerca de 50% das pessoas novas que chegam aqui, elas não se inscrevem e deveriam, porque tem muito conteúdo maneiro. Dá uma olhada aí nos outros conteúdos do canal, com certeza você vai gostar. E aproveita, claro, e ativa o sininho aí para não perder nada. Então pessoal, se tem uma coisa que eu acho super chato de dizer, é o famoso eu avisei, né? Sempre que a gente fala isso, muita gente fica com aquela impressão de que a gente fala algo e fica torcendo, né? Para aquilo acontecer, só para depois dizer que estava certo e tal. Mas não é esse o caso, né? Sempre que eu faço essas previsões, digamos assim, é sempre com base nos fatos, né? São projeções. Se você vê uma criança brincando ali num parquinho todo zoado, aí os brinquedos cheios de folga, o parafuso soltando, enfim. Aí você chega para o pai da criança e fala, cara, cuidado com teu filho ali, porque esses brinquedos, eles não parecem muito seguros não, brother. Eu acho que esses brinquedos aí vão quebrar a qualquer momento. Aí o pai da criança vai e ignora o aviso e deixa o moleque lá. Aí, algum tempo depois, o brinquedo quebra, a criança cai, se acidenta. E se você se atrever a dizer algo do tipo, pô mano, eu te disse para tirar o moleque, né? Eu disse que ia dar ruim isso aí. E automaticamente todo mundo olha para você achando meio que você estava torcendo para que aquilo acontecesse só para depois dizer, eu avisei. E a gente sabe que não é bem assim, né? No dia 6 de janeiro desse ano, eu postei esse vídeo aqui, dizendo o que eu achava sobre a chegada dos bots. E lá eu digo que o meu maior medo era exatamente que a inserção dos bots poderiam quebrar ainda mais o game porque eles teriam que mexer em muita coisa. Teriam que reescrever várias linhas de código para poder adicionar a raiz do game algo que não deveria estar nele, ok? O game não foi pensado para ter bots. Eles iam ter que adicionar uma coisa à raiz do game que eles nunca tinham imaginado que teria. Infelizmente, eu estava certo. E assim que foi lançada a atualização de julho, que é a 2.1.0 vários problemas começaram a pipocar no game bugs que já tinham sido resolvidos voltaram e o pior de todos eles, né? Para muita gente, o game nem abre mais ou quando abre, logo logo ele cracha ou seja, virou um tormento para muita gente. Segundo os desenvolvedores, né? Eles já estão cientes do problema e estão tentando resolver. Pelo Twitter, eles postaram uma nota agradecendo a todo mundo por relatar os problemas e tal. Logicamente, pediram desculpas disseram que estão tratando a correção do problema como prioridade nada mais justo, né? E que ele vai ser resolvido o mais rápido possível. Porém, postaram isso no dia 16 de julho só que hoje já são 22 e até agora nada e o pessoal está sem conseguir jogar. o que leva a gente a crer que não parece ser uma coisa muito simples de ser resolvida. O maior exemplo disso é o glitch da DMR, por exemplo, né? Que ficou aí durante meses e meses e meses e eles dizendo que iam dar prioridade a isso só que só conseguiram resolver com esse último update. Pelo menos até agora, né? Vai que ele aparece novamente aí. Nos últimos dias começaram a surgir mais casos, inclusive, né? E como os caras ainda não conseguiram resolver o problema vários players começaram a postar possíveis soluções algumas, inclusive, compartilhadas pelo próprio pessoal da Ubisoft, certo? Aí, no fórum oficial a gente encontra essa que tem sido a solução da própria comunidade e que tem sido a mais aceita por todos é basicamente isso aqui tem aqui um passo a passo, né? pedindo para você criar um novo perfil no PS4 essa solução é para o PS4, beleza? passo 1 cria um perfil no PS4 acessa o jogo, né? nesse novo perfil, no caso quando for solicitado fazer o login você faz o login normal com essa outra conta passa pela abertura a abertura cinemática, né? do game depois que você estiver controlando o personagem você acessa o menu normal e faz o logout, né? encerra a sessão, sai tudo normal aí você faz o login novamente com a sua PSN habitual aí você fecha e abre novamente o breakpoint ele vai solicitar novamente a conta você faz o login e aí, segundo passo a passo aqui o erro não deve mais acontecer para quem é player do Xbox One a solução é basicamente a mesma tentar jogar com outro perfil se o jogo carregar corretamente você faz o logout entra na sua outra conta enfim vai para o jogo normalmente, né? a gente vai seguir de olho nas informações da comunidade e dos desenvolvedores para poder trazer essas soluções o mais rápido possível para vocês, ok? fiquem tranquilos deixem aí embaixo se vocês têm tido problemas com essa atualização ou se vocês têm alguma outra solução para isso felizmente eu não tive nenhum tipo de problema nesse sentido mas eu estou de olho nas soluções para poder trazer para vocês para poder ajudar a comunidade se quiserem ajudar ainda mais o canal e ganhar recompensas exclusivas por isso então torne-se membro aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios aqui no canal por conta disso como por exemplo fazer parte do nosso squad de membros ou fazer parte do nosso grupo exclusivo no whatsapp para poder ter um acesso mais fácil a mim conseguir algumas dicas para você que gosta de jogar em stealth você vai poder conversar tirar algumas dúvidas enfim clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte aí da nossa família beleza? valeu, falou e até a próxima ainda está vivo 1 2 1 2 3 4